Oi gente Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal Pimenta e Flor Meu nome é Ellen Bueno E hoje eu vou contar pra vocês se vale a pena ou não comprar sementinhas de cóleus da marca Isla Muita gente me pergunta, então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês E aqui estão elas, as sementinhas de cóleus da marca Isla Muita gente pergunta, será que vale a pena? Será que é legal? Será que nasce tudo? Então pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre esse saquinho aqui Sobre esse pacotinho de sementes de cóleus da marca Isla Se vale a pena ou não, se germina direitinho ou não Se vai virar um cóleus de verdade ou não Então fica aí, já deixa sua curtida nesse vídeo aí Já se inscreva no canal Que hoje eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não comprar esse pacotinho da marca Isla Então pessoal, antes de falar aí pra vocês se vale a pena ou não Eu já vou mostrar aqui pra vocês aonde eu comprei essas sementinhas Que foi aqui no site da Plantei Eu já tô mostrando pra vocês aí o site Tem uma... deixa eu desligar aqui Aí gente, o site da Plantei Foi aí que eu comprei as minhas sementinhas de cóleus Você entra no site que é plantei.com.br E você digita aqui em cima, eu tô voltando aqui Ali é onde tá em buscar Vocês vão colocar assim Sementes de cóleus E vai aparecer aí pra vocês Os resultados da pesquisa, né? E aí vocês vão encontrar o resultado aqui As sementinhas de cóleus Que tem aqui disponível no site da marca Isla Aí você já clica em comprar O frete fixo de R$ 9,90 pra sementes Então foi aqui que eu comprei As minhas sementinhas de cóleus Da marca Isla Nesse site aqui Que eu super recomendo pra vocês Porque é muito confiável Eu compro direto nesse site E eu gosto muito O atendimento é diferenciado É uma atenção muito grande com o cliente Então gente, vale muito a pena comprar da Plantei Vocês estão vendo aí, ó No site tem ali os... As dicas de cultivo aqui do ladinho Então é isso aí pessoal Agora vamos falar de cóleus, né? Porque é isso que interessa Então pessoal Aqui estão os cóleus Que eu cultivei a partir das sementinhas Da marca Isla, gente Olha só Que lindos Que lindos Olha essas cores, gente Que coisa maravilhosa, né? Então Esses aí são os cóleus Que eu cultivei com as sementinhas Que vem, né? Naquele pacotinho da marca Isla Eu gosto de mostrar as sementes Então eu vou mostrar aqui pra vocês Como são as sementes de cóleus Pra quem não conhece E essas aqui são as sementinhas de cóleus Assim pequenininhas mesmo Viu, gente? Elas são bem pequenininhas Então é isso aí Que eu tive que jogar muita mudinha fora Muita sementinha fora Porque era muita coisa Eu não tinha espaço pra cultivar Tanta coisa, gente Germinou tudo Cresceu tudo Eu tive que jogar muita mudinha fora Mas aquela Eu escolhi, né, gente? As cores que eu mais queria E fiquei com essas aqui Que eu tô mostrando pra vocês E vou mostrar mais algumas cores aqui Mais pra frente Então, gente Vale muito a pena Taxa de germinação Excelente Não morre Se você cuidar direitinho Se você cultivar direitinho Vai crescer Vai produzir flor E vai produzir sementinha também Que você pode colher E multiplicar os seus cóleus Depois de ter uma floresta inteira de cóleus É isso mesmo, gente Porém, tomem cuidado Se você realmente não quer ter muitos cóleus Se você não quer produzir muitas sementinhas O ideal é que você corte Corte a haste floral, viu, gente? Corte o pendão floral Porque para produzir estes pendões florais A planta vai precisar gastar muita energia E isso vai deixar a planta um pouco feinha, né? Ela vai perder o seu vigor Então, se não é interessante pra você Produzir sementinhas É legal você tá aí cortando esse pendão floral Pra sua planta continuar linda e vigorosa Gente, e pra vocês que ainda não conhecem As mudinhas, né? Como que nascem os cóleus? Como é que é a mudinha quando ela germina? Eu vou mostrar pra vocês agora Uma coisa super interessante, gente Olha só isso Vocês estão vendo esses bebês? Esses bebês bonitinhos aí Então, gente Esses bebês são brotinhos Germinados de cóleus É assim que nascem os cóleus E, gente, olha só que interessante Eu fiz esses bebês A partir de sementinhas que eu colhi Dos meus cóleus Da marca Isla Isso mesmo, pessoal Eu separei umas mudinhas Pra deixar desenvolver o pendão floral Pra eu poder retirar a sementinha, gente Mas como eu falei pra vocês Se vocês não querem desenvolver sementinha Se não quer que seu cóleu fique feio, né? Estiolado Assim, meio todo sem folha, né? Meio esquisito Então, convém que você Faça a poda do pendão floral Pro seu cóleu ficar aí Cada vez mais bonito, né, gente? Então, é isso, pessoal Pra você que ficou comigo aqui Assistindo esse vídeo até agora Meu muito obrigado pra você E não se esquece, tá? Antes de sair Já deixa seu like Se inscreve no canal Porque em breve eu vou fazer um vídeo Só sobre dicas de cultivo de cóleus, tá, gente? Então, não perca esse vídeo Fica aí no canal Se inscreve E aguarde o próximo vídeo, tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus E muito obrigada, gente Tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá.